Então, todo mundo perguntando aí qual seria a letra dessa resposta, essa de linda atrás, é do Enem. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. Como que são todas? Referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Na verdade, tem isso nas duas letras. Você não acha que é a B? Deixa eu ver. Percepção da profusão de informação gerada pela tecnologia. É, tá certo? A B. A B. B de bola. B de bola. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Então. Isso tem nas duas canções. As cores têm, as cores têm numa e na outra. Acho que. Acho que tem, porque tem azuis, né? Não, mas tem que ser o que está aí no texto. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, a D. Eu acho também. Eu achei que era a D. Mas aí todo mundo falou, não, é B. Crítica à finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. Mas a B e a D são as mais, aparentemente, as mais apuradas. Mas a D. A D são as mais. A D.